Olá, meu nome é Poliana, sou coordenadora de creche aqui na rede municipal de São Vicente e vim aqui trazer uma atividade usando papel, tá? Na verdade, papéis que a gente não usa em casa, revista, folheto de mercado, de propaganda, qualquer tipo de papel, tá? Vocês podem misturar texturas, formatos, porque essa atividade é uma atividade que trabalha a coordenação, tá? Da criança, a coordenação motora fina e grossa, então ele pode sentir várias texturas, então é importante ter papel grosso, papel mais fino, tá? Então todos esses tipos de papel você pode usar na atividade, tá? O ideal é que teria que ser papéis coloridos, né? Pra chamar atenção, mas como a gente não tem em casa, as revistas também chamam atenção. Que criança que não gosta de picar o papel, tá? Essa atividade trabalha muito o movimento de pinça, tá? O que é o movimento de pinça? É esse movimento que o bebê faz de pegar, né? Segurar e fazer esse movimento de rasgar, tá? Essa é a pinça com os dedos, isso é muito importante pra eles trabalharem em casa também. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão expor esses papéis aqui na frente do bebê, tá? Diferentes texturas, tamanhos também é importante, ó, papel já usado, uns pedaços maiores, uma revista inteira. E vocês vão expor isso na frente deles, tá? Então vocês vão incentivá-los a rasgar esse papel. Então você vai pegar, né, primeiro um pra demonstrar e vai fazer o movimento pra ilimitar, tá? Então ele vai rasgar o papel. Eu vou colocar um vídeo logo em seguida, tá? Dessa atividade sendo feita na creche onde eu trabalho, tá? Pra vocês terem uma ideia de como ela é desenvolvida dentro da escola e agora a gente vai fazer em casa, tá? Então vocês vão olhar aqui, tem um vídeo logo em seguida dessa atividade com vários papéis de outras cores, né? Em casa a gente não vai ter todas essas cores, mas só pra vocês terem uma ideia de como eles vão se desenvolver nessa atividade, tá bom? Obrigada, beijinhos e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí